Fui na Bahia Já tá pra cair E eu disse, menina, olha Casa de barro não cai fácil assim Fui na Bahia Na casa de barro Só pra visitar Fui na Bahia Pra ver a viola do seu Valdemar Uma casa de adubro Na Rua Liberdade Lá no Peruvai Nem a chuva e o tempo Apago as histórias que ficou pra trás Fui na Bahia Na casa de barro Só pra visitar Fui na Bahia Pra ver a viola do seu Valdemar No terreiro Um banquinho, uma velha Sentada, pilando café Lá de dentro Tchau, tchau, tchau